Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje a gente vai falar a respeito de Petscopy. Isso foi um tema que foi bastante pedido aqui e que eu tava enrolando pra fazer. Esse vídeo dava pra ter saído em 2020, pra falar a verdade, mas antes tarde do que nunca. Petscopy é um suposto jogo, produzido em 1995, que aparentemente tem uma premissa bastante inocente, envolvendo resgatar pets ficcionais que estão espalhados por casas. Porém, esse jogo também tem um nível secreto que traz temas muito mais sombrios, como a morte, o renascimento, crimes, traumas de infância. E aparentemente, além de possuir relações com o mundo real, esse jogo também parece ter algumas propriedades sobrenaturais, talvez. Ou pelo menos é o que alguns detalhes, conforme você vai ver mais adiante, indicam. Tudo isso começa em 8 de abril de 2017, quando um usuário aqui no Reddit chamado Valeskovits fez uma postagem no Creep Gaming, que é um subreddit, pra você compartilhar coisas a respeito de jogos assustadores e creepypastos de videogames, etc. A respeito de um jogo misterioso, não terminado, de Playstation, de 1997. Algumas fontes, 95. Depende de onde você... Digamos assim, qual linha do tempo você considera, mas o jogo começou a ser desenvolvido em 95, de acordo com a linha do tempo que a gente vai conhecer mais adiante. e que tem algo desconhecido escondido por trás dele. E as pessoas aqui, pessoas reais, respondem que isso é interessante, que isso parece bastante misterioso e assim por diante. O mistério, então, vai ganhando força, porque ao longo dos próximos meses e anos, mais gameplays eram postadas e traziam novos níveis de jogo, e a comunidade encontrava novos mistérios, e sem saber se isso era real ou não, a comunidade tentava entender e resolver aquilo que estava acontecendo. O principal objetivo desse vídeo aqui é responder a pergunta se Petscope é um jogo real, e se as situações retratadas no Petscope aconteceram no mundo real. Para isso, a gente vai brevemente resumir toda a trama do Petscope. Então, a gente vai trazer a interpretação que a comunidade geralmente tem da história, e então a gente vai tentar responder as perguntas iniciais que eu trouxe aqui. Nosso objetivo, portanto, não é descobrir todos os detalhes e teorias da história, porque uma vez que a gente prova que a história é ficcional, não tem razões para a gente descobrir os detalhes da trama por três razões. Primeiro, o caráter ficcional torna esses detalhes irrelevantes para o mundo real. Segundo, mesmo que a gente se interesse por fazer isso, as regras que regem essa história são as regras do universo ficcional. No Desmistificando, a gente aplica regras do nosso universo para verificar se uma história é ou não verdadeira. Então, uma regra, por exemplo, é que um jogo de 1995 não pode conter um áudio de 2014. Por exemplo, a gente não pode aplicar essa regra no mundo ficcional porque a gente não sabe se essa regra vale para esse mundo ficcional. Em terceiro, essa tarefa de investigar um universo ficcional traz melhores resultados quando é desempenhada por um fã. Eu não sou fã de Petscope, então, sinceramente, não tenho motivo nenhum para, uma vez provado que isso é uma história ficcional, investigar essa história. Mas como eu sei que vocês gostam tão bem da parte de detalhar a história ficcional, a primeira parte desse vídeo é justamente isso. Nós vamos resumir aqui como que a história foi narrada, o que a comunidade descobriu e quais são as principais teorias a respeito da história e você vai entender bem como que esse mistério todo desenrolou. Bom, então, para a gente começar, vamos falar um pouquinho a respeito de qual é a história que é narrada no canal Petscope. Todos os vídeos da série foram postados nesse canal aqui, chamado Petscope, arroba Petscope, que tem atualmente 394 mil inscritos e compõe 25 vídeos. O primeiro vídeo chama-se Petscope 1 e ele é do dia 12 de março de 2017. Você pode encontrá-lo aqui. Você vai perceber que a duração do vídeo é discrepante com a duração real. Então, ali na miniatura aparece uma hora e pouco, aqui aparece nove minutos. A gente vai falar a respeito disso mais adiante. E o último vídeo é do dia 28 de novembro de 2019, que é a patrulha sonora do Petscope. Aqui você pode encontrá-lo. E antes disso, nós temos o Petscope 24, que é o Petscope anterior a esse da trilha sonora, que foi postado. Eu só preciso tirar um pouquinho de zoom para a gente ser capaz de ver. 2 de setembro de 2019. Eu vou, então, contar qual é a história narrada. Inicialmente, o meu plano era falar vídeo a vídeo o que acontecia e ir ligando os pontos. Mas nem tudo o que acontece nos vídeos está em ordem cronológica com a história. Isso ia tornar a coisa meio caótica e o vídeo maçante para quem já assistiu a série Petscope. Então, eu decidi narrar a história com base no que a comunidade deduziu a partir dos vídeos. A gente tem três universos, então, no momento. O primeiro deles é o universo que é retratado dentro do jogo. Então, o que acontece com os personagens dentro do próprio jogo. E a gente não imagina que o que aconteça dentro do jogo seja real. Aquilo, a princípio, é um jogo em que coisas acontecem lá dentro. Do mesmo jeito que Assassin's Creed tem um universo em que coisas acontecem lá dentro. A gente tem um universo retratado no canal Petscope, que é o universo de alguém que está jogando Petscope e publicando no YouTube o que acontece com ele e o que acontece com o jogo. E a gente tem o nosso universo, que é o universo em que eu e você vivemos. As pessoas na internet acreditam que os dois últimos universos, o da pessoa que joga Petscope e o nosso, são os mesmos, ou que pelo menos haja uma intersecção entre eles. Ou seja, que o canal Petscope traz uma pessoa real jogando um jogo real. A gente vai analisar essa hipótese mais adiante. A princípio, vamos tomá-la como verdadeira, que é o que a gente geralmente faz no desmitificando. A gente começa assumindo que o fato de ser desmitificado aconteceu e a gente vai entendendo por que aconteceu ou não aconteceu. Vamos fazer a mesma coisa aqui. Então, os vídeos de 1 a 24 trazem gameplays do jogo Petscope, que foi encontrado com um cara chamado Paul. O provável sobrenome do Paul é Leskovitz. E a forma com que o Paul recebeu esse jogo permanece desconhecida. Mas ele indica que a mãe dele tinha o jogo depois de 2004 e a comunidade deduziu que ele encontrou esse jogo entre os pertences da mãe dele. O canal existe então para que o Paul compartilhe o Petscope com a Belly. A Belly é amiga dele. Durante o vídeo ele sempre fala, você, you, nas narrações do jogo. Em algum momento o Paul passa a posse do canal porque a gente conhece como família. Um conjunto de pessoas relacionadas ao Paul. Mas ainda assim ele continua a produzir vídeos a pedido da família. Então, em Petscope 1, eu vou referenciar aqui cada um dos vídeos, o Paul começa a gameplay. A introdução mostra que se trata de um jogo para a Playstation 1 de uma companhia chamada Galalina. Após criar um arquivo de salvamento, o jogo traz a história da Even Care. É uma companhia que abrigava mais de 100 pets. Pets não é no sentido direto de cachorro, gato. Pets são animais fantasiosos. Em alguns casos, pessoas. A gente vai entender isso também mais adiante. Porém, essa companhia fechou e todo o pessoal foi embora. E o objetivo do jogador é encontrar 48 desses pets em 8 casas. Porém, tem apenas uma casa na versão do jogo. Que a gente chama de jogo de superfície, porque tem um jogo secreto também. E apenas 6 deles estão disponíveis. Só tem apenas 6 pets nessa uma casa. E a gente tem a imagem na introdução do jogo. O jogador aparece para si mesmo como um personagem que a comunidade chama de guardião. Como a gente vai ver no momento oportuno, Outros jogadores podem surgir durante a gameplay e eles aparecem como outros personagens. Mas em primeira pessoa, todo mundo parece um guardião. Mas quando você vê outro jogador, você vê o jogador com uma skin diferente da que o jogador vê em primeira pessoa. Nesse episódio, o Paul captura os pets. Cada um tem uma descrição fornecida pelo jogo, percorrendo um ambiente que é chamado de Gift Plane. O jogo parece infantil e inocente, mas aqui a gente já tem algumas pistas que indicam que talvez os pets tenham paralelos com pessoas. O primeiro deles chama-se Amber, é uma bola com chapéu. E dito que Amber é uma bola jovem, ela tem medo de deixar a casa. Se a sua casa é boa, isso não é um problema. Ela é muito pesada, isso torna a vida dela mais difícil, assim como a sua. Qual é o lugar mais seguro em que você pode colocá-la? Você deve começar a pensar nisso agora. Perceba que dá para você fazer um paralelo com uma pessoa que tenha problemas em sair de casa, ou problemas com obesidade, assim por diante. É isso que a comunidade alega que é possível fazer. O segundo pet é Ronete, ele tem a cabeça de um pássaro. O Paulo não consegue capturá-lo, porque quando ele chega perto, o bicho levanta. O Ronete vai ser capturado somente no Petscope 13, usando uma outra tática. A descrição é, Ronete é o irmão mais novo, o meio-irmão mais novo, perdão, de Tonete. Porque ele é jovem, ele aprende com todos os erros do Tonete. É por isso que ele sempre olha nas duas direções. Ele não entra em confusão, você não vai ter que observá-lo o tempo todo, ele é bom. O Paulo encontra a Pen. Pen não tem pernas e flutua no chão com a descrição informando ser surda. Porém, ela é capturada resolvendo um puzzle, um pequeno enigma, que envolve se posicionar sobre um piano, ironicamente, música, apesar dela ser surda. Descrição é, Pen é uma matemática. Ela é inteiramente surda. Ela sequer sabe o que som é, sequer música. Ela não sabe o que ele está fazendo aqui. Aqui seria em cima do piano. Por fim, o Paulo chega a uma sala que contém os dois últimos pets vistos no primeiro vídeo. Hanci tem a forma de uma flor e o Wave tem a forma de uma nuvem. Ambos coexistem. A nuvem está chovendo em cima da flor. Capturá-los envolve resolver um puzzle que envolve um balde. Descrição da Hanci. Se Hanci é uma flor, ela precisa de água, mas não tanto quanto ela pensa. Você não deve se preocupar. Se você está considerando Hanci, ou Hanci, não sei, você deve adotar Wave também. Wave sabe como enganar Hanci. Wave é uma nuvem. Ele tem medo de tudo, especialmente medo de se congelar. De acordo com ele, ele nunca é a mesma pessoa por mais de alguns segundos. O jogo descrito até aqui é o jogo de superfície, o jogo superficial. É um jogo que aparenta ser tudo o que tem lá. Porém, o Paul afirma que junto com o jogo veio uma nota. E essa nota dizia algumas instruções para você acessar um jogo secreto muito mais escuro. Literalmente falando, porque o jogo é escuro. Figurativamente também, porque os temas são temas mais sombrios do que os trechos anteriores, que é a parte que a gente mostrou agora da Even Care. Após inserir o código, o Paul anda por um campo e encontra uma espécie de alçapão que abre sozinho. Por fim, o último pet, o Tonnet, é o irmão mais velho do Honnet. Ele é capturado no Petscope 6. Nesse jogo secreto, perceba que até a imagem aqui está bem diferente em tonalidade das outras. É porque era uma imagem bem escura que eu clarei um pouquinho. Então é a forma de um pássaro com as pernas quebradas. Uma perna quebrada, na verdade, e uma descrição mais complexa. Um pássaro. Eu esqueci como um pássaro se parece. Monstro estúpido e engraçado, diz o Mike. É isso que ele é. Pintor. Enigma de pintura. Captura e arranca-se primeiro. Ele tem uma perna quebrada por alguma razão. Eu já o pendurei na parede. Muito tarde para desfazer. Ele me faz pensar sobre o cachorro, na verdade. Porque quando o carro atingiu, eu pensei, ao menos isso vai terminar logo. Ele sobreviveu e eu era o único que gostaria de sacrificá-lo. Um cachorro é inocente. Quando aquele cachorro balança o rabo e parece feliz, não é real. Eu acredito que tonete, então, tonete, 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 tonete. O fim. It's yucky outside. Desculpe, mas eu não sei o que yucky significa. Nojento. Ok. Dava para ter deduzido, porque isso aqui é uma monomatopeia. Quando você tem nojo de alguma coisa, é basicamente isso que você fala. Então é nojento lá fora. Ok. De agora em diante, o jogo que parecia inocente parece muito mais sombrio. Acho que essa descrição já mostrou para você. E também aparenta alguns paralelos na vida pessoal do Paulo. Você vai entender mais adiante. Pelo bem da nossa compreensão, eu vou abordar em ordem cronológica, e não na ordem que aparece no canal Periscope. E vou fazer referências ao próprio canal Periscope. Então em 1968, no mundo real, no mundo real a gente está falando agora do segundo universo, que nós imaginamos ser o terceiro, a Lina Leskovitz nasce. A Lina era amiga do Marvin Mark, e ela não tinha sobrancelhas por alguma razão. Na característica física dela, ela não tinha sobrancelhas. Em 1977, a Lina desaparece. Como que esse desaparecimento é narrado no Periscope 9? Isso provavelmente não deve ser interpretado de forma literal, mas é dito que o Marvin, que é para quem o Periscope foi produzido, e o Periscope se refere como You, todo jogo é o Marvin, a menos quando é explicitamente indicado que não, estava tirando uma foto ao lado da Lina, com um moinho de vento ao fundo. E quem estava tirando essa foto, quem estava na câmera era a irmã da Lina, a Ana Leskovitz. De repente, a Lina e o moinho de vento, pum, desaparecem. Simplesmente isso. É o que diz aqui nessa descrição. Você deve imaginar, mas eu estava olhando no meio das suas coisas. Eu encontrei aquela foto de você de 77, ficando em frente a um velho moinho de vento com sua amiga. Você foi lá e foi uma má ideia. A sua amiga e o moinho de vento desapareceram. A sua irmã, a irmã da amiga, não a irmã do Marvin, a irmã da amiga, estava segurando a câmera. Ela tirou uma outra fotografia com só você, sem moinho de vento. Você casou com a irmã, e anos depois, a sua amiga renasceu como a sua filha. A sua amiga nunca voltou para você, e o moinho de vento sumiu. Eu quero vê-lo, onde ele está, o que você fez. Por essa razão, a figura do moinho de vento é muito recorrente no jogo. Está aqui o dito moinho de vento que a gente tem falado. Em algum ano posterior, o Marvin acaba por se casar com a Anna. Acho que você já percebeu isso, quando eu falei que anos depois você casa com a sua amiga. Então, a Anna Leskovitz, na verdade, se torna Anna Mark. Em 1992, o Marvin e a Anna têm uma filha, chamada de Carrie Mark. Isso acontece no dia 12 de novembro. Essa data de nascimento é a mesma do Paul, conforme ele revela para o público. A Carrie é representada no jogo como Carrie. Curiosamente, a Carrie também não cresce sobrancelhas. Um evento em Petscope 3 indica que o Marvin se empolgou com essa notícia. A nota em Petscope 9, a nota que eu acabei de ler para vocês, revela então que o que aconteceu foi a Lina Leskovitz renasceu como Carrie Mark. Então, conforme está descrito aqui, essa nota diz, o Mike não está dentro agora, ele está morto. Você pode visitar a sua sala. Isso aqui é separado, a gente vai falar de quem é o Mark daqui a pouquinho. A sua esposa diz, Carrie não está crescendo sobrancelhas. Você diz, isso é um enigma. Você está secretamente muito excitado a ouvir essa notícia. Você está na banheira pensando nela. Eu vou adivinhar qual criança você vai pegar em seguida. Quando você encontrar a sua sala, a passagem à minha direita vai levar a ela. Ela vai aparecer da escuridão e eu iria tirar na cabeça dela. A Tiara diz que pessoas jovens podem ser afetadas psicologicamente além do renascimento. Uma pessoa jovem entra no prédio da escola. Ela entra com você. Você está segurando a sua mão. Ela sai chorando das próprias mãos porque ninguém irá amá-la. Nunca mais. Ninguém ama. Ela anda o Newmaker Plane. Você vai entender daqui a pouquinho qual criança ele está se referindo. Por hora foca apenas no fato, então, de que de acordo com a história, a Carrie é a Lina renascida. O que é renascimento? Você vai saber mais adiante. Paralelamente, o Petscope então começa a ser desenvolvido no ano de 95 em um cara chamado Rainer Heymont. Provavelmente um funcionário da Galina que é responsável por deixar as notas para o Marvin. É possível que Rainer seja um apelido para Daniel, conforme é mencionado no Petscope 1719. Se isso é verdade, Rainer então é primo da Carrie. O Paul se lembra de ter conhecido Rainer numa festa de aniversário porque ele era uma criança mais velha que ficava lá jogando videogame com as demais. O Petscope é testado em uma série de versões ou gerações por várias crianças. A primeira delas é o Mike. O Mike, Michael Mike Hammonds. O irmão, o meio-irmão do Rainer. O Mike morre prematuramente e uma lápide aqui no jogo indica que o nascimento se deu em 88 e a morte em 95. Está aqui, Michael Hammonds. Temos uma lápide. Outra jogadora que testou o Petscope quando criança é a Belly. A Belly é a amiga do Paul que eu já falei mais cedo. E a gameplay em primeira pessoa é ela como guardiã mas em terceira pessoa tem essa aparência aqui. Esse rosto bem mal desenhado. Uma mensagem indica que a Belly não é parte da família. Outras indicam que a Belly parece ter sido aprisionada dentro do jogo. E nesse processo as mensagens indicam que a Belly deveria se tornar Tiara talvez a partir do renascimento. Então está aqui. Olá Belly, você está livre. Eu deixei essas mensagens para você olhar caso você nunca seja resgatado. Então enquanto você anda procurando por algo para fazer eu vou aparecer de tempos em tempos. Quando as mensagens acabarem eu irei sumir para sempre. Você aparentemente está jogando o petiscope por 5, 5, 3, 7, 5, 8, 2, 2, 1 segundos ou 15, 38, 22 horas. Isso parece duvidoso para mim. Outra mensagem. Eu estou te chamando Belly porque isso é quem você é. Você pode se sentir confusa com o que aconteceu. Eu estava overreager seria muito empolgado antes e comecei a te chamar Tiara prematuramente. Eu criei um espaço no menu para você ainda não usado. Então eu te coloquei dentro da máquina e toquei o segundo movimento do septeto de Stravinsky nas agulhas. Needles aqui indica piano de agulha é um instrumento que existe dentro do petiscope. Eu toquei errado mas isso deve ter sido ok. Se você não tivesse desistido no meio do caminho você seria Tiara. Isso não foi o que aconteceu e agora eu sumi. Dentro do jogo a gente tem as tools que são estruturas coloridas que fornecem resposta ao jogador. Alguns especulam se tratar de entidades que estão entidades sobrenaturais aprisionadas dentro do jogo outros apenas de médio sistema de perguntas e respostas. Então aqui a gente tem o tool vermelho que responde eu não sei para várias perguntas mas para outros por exemplo quem é Tiara a criança do petiscope muito inteligente onde eu estou Newmaker perdão quem eu sou Newmaker onde eu estou no Newmaker Plane quem é você Tool você se lembra de ter nascido eu não sou Tiara e assim por diante. A gente tem o tool rosa também e alguns tools de outras cores que não respondem perguntas. O jogo então retrata alguns eventos que acontecem no mundo real incluem a visão de Rainer na forma de mensagens para a marca. O Marvin jogou o petiscope e o personagem de Marvel possui essa cabeça verde que você está vendo aqui. Então em primeiro lugar o Rainer parece pensar que o Marvin é responsável pelo desaparecimento da Lina. Numa mensagem para a Carrie no petiscope 17 é revelado que após o desaparecimento ao invés dele espalhar cartazes dizendo garota desaparecida ele espalhou cartazes de garota aniversariante prometeu bolo para ela. É dito aqui uma garota desapareceu por aqui. A história diz que o seu pai costumava sentar numa bancada o seu pai o pai da Carrie isso aqui é escrito para a Carrie costumava sentar numa bancada num banco com um bolo de aniversário tentando levá-la para casa Claro que a garota nunca voltou Onde ela está? Pergunte Aí aparece aqui a lápide da Lina 68 e 77 Eles não a viram Numa mensagem para a Marvin no petiscope 20 é informado que Carrie permanece desaparecida A gente vai saber mais adiante que Marvin deve localizar uma sepultura não marcada que ele sabe qual é Essa sepultura provavelmente é a sepultura da Lina Ok A Lina supostamente passou por um processo de renascimento para se tornar Carrie Renascimento é um tema bem fecruente na série sendo que a primeira ocorrência é em Petiscope 2 com a frase Você se lembra de ter nascido O processo de renascimento é obscuro pouco a gente sabe sobre ele de acordo com a comunidade mas a gente sabe que envolve levar o sujeito que vai ser renascido para o porão de uma escola onde lá tem uma máquina essa máquina no jogo precisa de mil peças para ser ativada 500 peças fornecidas por cada jogador e um pet então é inserido na máquina o piano de agulha tem que ser tocado você tem que tocar uma música razoável mas não precisa ser perfeita mas se você tocar uma música muito ruim não vai servir e a gente sabe que existem três processos de renascimento que a comunidade em geral aceita a Lina que renasce na Carrie a Belle que renasce na Tiara e a Carrie que renasce em alguém que não está exatamente claro e a gente vai entender isso mais adiante a Carrie não se sabe sequer se esse terceiro processo aconteceu Lina, Carrie aconteceu com sucesso Belle e Tiara falhou porque ela desistiu a gente já sabe e Carrie alguma coisa a gente vai entender isso envolve um outro menu de pets secreto chamado Book of Baby Names que tem três pets Carrie NLM provavelmente uma sigla para Nobody Loves Me Carrie A e Carrie B conforme está aqui em algum momento o Marvin e a Ana se divorciam a gente tem calendários no Petscope 11 que indicam que a Marvin o Marvin perdão e a Ana compartilhavam a custódia da Carrie então nesse período ela ficou no fim de semana fim de semana fim de semana dia sim, dia não fim de semana dia sim, dia não aqui os meses estão fora de ordem porém depois aqui ela fica no fim de semana e aqui ela é sequestrada pelo Marvin de 5 de junho até 10 de novembro em todo este período que também está marcado no calendário o evento do sequestro é retratado no jogo porque o jogador vai até o quarto da Carrie mas não consegue capturar a Carrie ele acessa o mesmo local por uma escada do lado de fora e ele captura a Carrie então ele sequestrou a Carrie acessando o quarto dela por uma escada que estava na varanda aqui a gente tem a descrição da Carrie quando a emergência começou vocês todos estavam pesquisando pesquisando não procurando pela Carrie A eu disse nós nunca vamos achar a Carrie A quando a Carrie A desaparece ela desaparece para sempre o meu irmão não queria que nós a encontrávamos porque ele sabia que nós estávamos procurando pelo Michael A eu estou de volta esse é meu presente para você começou em 96 para a Marvin se você pensa que você vale qualquer esforço então você tem que salvar a Carrie B ou a Carrie NLM Carrie B está na escola claro foda-se você foda-se eu também feliz natal verifique o seu banheiro agora venha no Petscope 23 a Carrie A se transforma em Carrie B porque ela é encontrada no porão dessa escola numa sala próxima da máquina Carrie B está assustada e batendo na porta e o abro está escuro tão escuro que eu não consigo vê-la então eu puxo para fora e a luz bate na cara dela e eles sequer vão me dar uma imagem dela agora elas estão todas espalhadas em sepulturas eu sou um pedaço de merda aqui eu vou em Petscope 17 um texto revela o que aconteceu olá acorda você está livre você está dentro do Petscope é basicamente isso eu quero que você retrasse os seus passos a família como de costume quer saber o que aconteceu entre 10 de novembro e 12 de novembro de 97 no dia 10 você fugiu da do prédio do seu pai da escola e no dia 12 você chegou na sua casa a questão é onde você estava no dia 11 de novembro o que você estava fazendo eu espero guiar você a esse local com um feitiço que eu começo agora você é uma garota chamada Carrie Mark você nasceu em 12 de novembro de 92 você tem uma mãe chamada Ana um pai chamado Marvin uma tia chamada Jill um tio chamado Thomas um primo chamado Daniel aqui Daniel é um render que a gente já conhece eu sei o que você deve estar pensando será que isso sempre foi verdade será que eu te amaldiçoei será que existe essa coisa uma maldição que muda seu passado é o renascimento provavelmente isso é uma referência do renascimento você foi sequestrado e passou 5 meses estudando numa escola abandonada você fugiu chorando envergonhada cobrindo seu rosto você estava cega em algum ponto seus movimentos pararam de fazer sentido batendo em paredes e portas desviando de obstáculos invisíveis encontre o momento quanto que você foi desviada da estrada e aqui a gente tem a descrição da Carrie Carrie NLM escapou do porão da escola e andou no Newmaker Plane por vários dias para encontrá-la você teve que mentir mas pode não ser uma mentira para sempre você é o Newmaker você pode transformar a Carrie NLM na Carrie A e fechar o loop em Petscope 23 o jogador vê esse processo de renascimento ele coloca a Carrie B na máquina e é instruído a tocar o dito piano de agulha mas o processo falha porque a música é ruim no Petscope 14, 17 e 22 a gente tem a Jill que é a tia da Carrie isso é mencionado e o Paul fica muito surpreso porque aí ele percebe que ele também conhece a Jill e no Petscope 17 tem uma conversa na qual a Carrie acusa a Jill de esconder o disco e as páginas estão descobertas e a Ana não entende nada porque a Jill não está lá a Carrie está falando sozinha basicamente isso onde está o disco onde estão as páginas o que você está falando qual disco quais páginas Jill para de me ignorar vai lá e me mostra onde o disco está Jill não Carrie é a mãe é a sua mãe eu estou aqui na frente de você não tem mais ninguém aqui Carrie você não pode me ouvir você não pode me ver balançando a mão sai dessa Carrie onde você está indo então a Carrie estava se desvirtuando estava tentando conversar com a Jill e a Jill não estava lá o mesmo episódio indica que as páginas de descoberta parecem ser páginas vistas na internet cujo conteúdo a gente não consegue ler devido a parte da resolução da imagem essa semelhança entre o Paul e a Carrie bem como o envolvimento do Paul no jogo Petscope faz a comunidade suspeitar que o Paul possa ser o irmão gêmeo da Carrie ou talvez a própria Carrie que passou pelo renascimento e se tornou o Paul agora que a gente conhece a história vamos verificar se essa história parece ou não real se o jogo parece ou não real através de vários tipos de evidências o primeiro deles é se tem algum laço das relações de Petscope com o mundo real então a gente pode checar se o universo nosso que a gente está aqui e o universo do Paul são os mesmos se os fatos do mundo real que são retratados no jogo refletem no nosso mundo a gente pode começar pesquisando pela Garalina que é a empresa que produziu o Petscope a gente pode pesquisar aqui no newspapers ou melhor primeiro a gente pode pesquisar no Google pela Garalina e a gente vai encontrar apenas alguns falsos positivos por exemplo aqui isso aqui é um quadro que você pode comprar por 84 dólares nessa porcariazinha aqui para colocar na sua parede francamente eu acho que eu consigo produzir um desse por um preço bem mais barato aqui mas ok aí aqui a gente tem uma página do Neo Series que talvez faça você pensar essa página aqui parece bem antiga que seja uma página original mas o próprio nome já diz Funkscope se você pesquisar por Funkscope vai perceber que na verdade Funkscope é simplesmente um mod de Friday Night Funkin conforme você pode checar aqui aqui você pode ler mais a esse respeito é um jogo que tem um mod chamado Funkscope que é inspirado no Petscope e portanto não tem nada a ver com o Petscope original a gente tem aqui a TV Troop você vai entender mais adiante o que é NIFT que aparece aqui uma série de outros falsos positivos Reddit e assim por diante e você também vai encontrar essa página também da Neo Series chamada garalina.neoseries.org que diz aqui como se fosse mesmo uma página da Garalina por isso se você descer aqui embaixo você vai ver que você sabe que esse site é 100% falso e não é associado aos criadores de Petscope de nenhuma forma maneira aqui ele repetiu dois termos em inglês shape e form mas em inglês em português perdão eu não sei como que eu traduziria isso para não ficar a forma duas vezes enfim você entendeu em soma Google não traz nenhum resultado para Garalina vamos pesquisar no Newspapers para ver se a gente tem algum resultado para Garalina aqui você vai ter de fato 393 métricos para Garalina mas quando você faz o login você vai perceber que na verdade os resultados não são para Garalina são por exemplo Gasolin conforme está aqui são por exemplo Carolina mais uma vez Carolina Gasolina Carolina mas não é Garalina aqui é Garatina enfim Gasolina de novo Carolinas nenhum deles é propriamente Garalina conforme você imagina que seria se você pesquisar por outras companhias de jogos você certamente vai encontrar se eu pesquisar por exemplo Ubisoft eu vou encontrar uma série de resultados 14 mil no caso pesquisando aqui por uma empresa real vamos pesquisar por algumas coisas mais obscuras por exemplo Steve Jackson Games que é uma companhia de jogos de tabuleiro está aqui nós temos 326 resultados então sim quando você faz a pesquisa por pelo nome de uma companhia real você encontra indícios de que essa companhia existe não é o caso para Garalina outro termo que pode ser usado para encontrar relações com o mundo real é Tarnacop Tarnacop é uma marca de computadores o último vídeo da série que traz a trilha sonora do Petscope afirma que os arquivos saíram justamente de um computador da Tarnacop no Newspapers a gente tem 27 resultados para Tarnacop esses são de fatos Tarnacop porém eles fazem referência geralmente ao Marius Tarnacop que é um general perdão um coronel do exército romeno então nada a ver com o que a gente está procurando mais uma vez Tarnacop vem daqui e nenhum dos Tarnacop aqui faz referência a uma marca de computador Tarnacop é uma palavra romena conforme a própria página da Wikipedia revela para picareta esse objeto aqui é uma picareta de mineração então Tarnacop tem esse significado na internet você vai encontrar somente isso nada de marca de computador e as pessoas que são mencionadas no jogo vamos pesquisar pelos obituários começar pelo Michael Hammond nascido em 1988 e mais uma vez ele vai pedir para a gente resolver uma captcha vou ter que confirmar que eu sou humano isso felizmente não envolveu selecionar imagens mas a gente vai encontrar uma série de Michael Hammonds aqui que nasceu em 1988 em diversos lugares pouquíssimos deles aqui estão falecidos a maioria deles está vivo conforme você pode perceber nós encontramos 32 resultados ao todo mas nenhum deles morreu propriamente no ano que nós estamos procurando nenhum deles faleceu no ano de 1995 que é justamente quando o Michael Hammonds lá do jogo faleceu mas de qualquer jeito isso já mostra que Michael Hammonds é um nome bastante comum então portanto a gente não deveria usar aqui o Ancestry como uma forma de localizar Michael Hammonds porque você tem só nascido em em 1988 32 Michael Hammonds quando a gente faz a pesquisa pela Lina Leskovitz a gente tem um resultado um pouco diferente a gente não vai encontrar nada exceto por uma Lina Tiara Leskovitz peraí essa é a que a gente está procurando não na verdade ela está aqui como nascida em 68 e falecida em 77 mas ela está na árvore genealógica do Petscope então isso aqui foi uma pessoa que foi no Ancestry que é um serviço para você criar árvore genealógica real e criou uma árvore genealógica do Petscope então essa pessoa colocou aqui a Lina Tiara Leskovitz como filha de alguém que é uma pessoa privada conforme está aqui provavelmente porque a gente não tem acesso aos detalhes pessoais de acordo com o que a pessoa que criou a árvore fez mas enfim é uma árvore dentro do universo ficcional não é um registro por exemplo um obituário ou por exemplo uma notícia de jornal ou qualquer coisa com vasco no mundo real não isso aqui é o que alguém na internet fez a sua própria árvore e publicou no Ancestry eu também poderia criar uma de Game of Thrones por exemplo isso não faria com que a Daenerys exista outra forma de a gente checar é aquilo que eu falei no comecinho do vídeo a busca por elementos posteriores então o Petscope deve ter começado a ser desenvolvido em 95 lançado em 97 tem uma breve correção para ser feita aqui no roteiro então a presença de elementos publicados depois desse ano especialmente vindos da internet são um forte indício de que ele foi produzido em outro momento o Petscope tem isso a começar pelos efeitos sonoros a gente tem vários efeitos sonoros que são desutilizados no jogo que na verdade são publicados depois por exemplo um terremoto tocado lá da biblioteca do Petscope é idêntico é um enviado aqui na Freesound eu vou dar play para você mas você não vai conseguir ouvir porque eu esqueci de ativar o áudio do desktop e eu estou com medo de mexer aqui agora e ficar muito alto muito baixo e acabar zoando o vídeo enfim de terremoto acho que é até bom a gente não tocar porque tem a questão de dígitos doutorais mesmo que isso aqui é grátis tem o risco de alguém clamar uma utilização mas a questão é esse som de terremoto aqui foi feito a partir de outros sons de terremotos e foi produzido conforme os detalhes aqui indicam para a gente no ano de 2014 se eu der Ctrl F por 2014 está aqui 10 de março de 2014 então como que um arquivo de áudio produzido em 2014 vai parar num jogo de 97 acho que é porque na verdade o jogo não é de 97 o jogo é posterior muito menos de 95 a mesma coisa vale para um som de telefone aqui no Free Sounds que também foi enviado em 2010 ou seja posterior a publicação do jogo a gente pode fazer também a pesquisa por texturas e a gente vai descobrir que inúmeras texturas vieram desse site aqui textures.com esse é um site conforme o About Us descreve que originalmente surgiu em 2005 ou seja 10 anos depois do jogo começar a ser desenvolvido ainda assim muitas texturas do petscope vem daqui por exemplo a textura da grama olha só aqui na textura da grama é a mesma com algumas edições mas você pode checar os elementos por exemplo esses três pontinhos aqui são esses três pontinhos aqui essa parte mais escura é essa parte mais escura esses três pontos são esses três pontos e está aqui aqui a imagem original da textura da grama o mesmo vale para a textura da sala espelhada também chamada de Kitter's Room essa aqui é só você ver essa madeira mais escura coincide com essa coincide com essa 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 inclinada está aqui essa longa está aqui essas duas aqui no canto enfim iguais o mesmo vale para os tijolos aqui você pode checar então que nós temos uma parte em que o rebook não é tão tão completo mesmo vale para cá alguns tijolos alinhados também aqui embaixo outra coisa aqui também aparece aqui moinho de vento mesma coisa só que agora com pedras você pode também observar a semelhança semelhança não o fato de ser idêntico aqui o mesmo vale ainda para as fontes algumas fontes são feitas para o jogo e os fãs recriam então por exemplo aqui a gente tem a fonte do petscope que alguém tratou de recriar e aí você pode baixar aqui no Dropbox não é nada a ver com o que a gente está lidando eu estou me referindo a fontes mesmo de terceiros usadas no jogo algumas não tem problema nenhum Times New Roman por exemplo é de 32 é da época dos jornais impressos e a Arial é de 82 mas outras são a tela que aparece lá no loading aqui da Gift Plane na verdade é uma fonte chamada Poison One você pode encontrar aqui ele por alguma razão acha que eu sou um robô então eu tenho que marcar bicicletas verificar ok beleza e agora aqui então nós temos Copyright 2012 Pablo Impalari está aqui isso aqui foi produzido pelo Impalari e pelo Rodrigo Fanzalida conforme está escrito aqui com o nome reservado Poison então essa fonte de 2012 ela não deveria existir num jogo de 97 aqui eu tentei recriar o loading aqui você pode checar os vários elementos que realmente são idênticos claro que essa minha recriação não está idêntica mas porque isso aqui conforme a gente vai perceber mais adiante foi feito no Blending eu não estava com paciência para aprender a escrever texto no Blender para produzir isso aqui mas depois o criador vai revelar que esses modelos 3D foram feitos no Blender mas é a mesma fonte as características são idênticas a existência desses arquivos é suficiente para concluir que o jogo não pode ter sido feito naquele ano não precisa de vários arquivos um único arquivo é mais que suficiente provou que o arquivo surgiu depois provou que o jogo surgiu depois fim de papo agora o criador da série se manifestou se esse roteiro fosse produzido anos atrás em 2019 por exemplo a gente provavelmente seria forçado a concluir que todas as evidências apontam que Petscopy é uma série ficcional que trata um jogo feito depois de 95 e fica por isso mesmo a gente não iria conseguir localizar o criador porque ele foi muito cuidadoso para quase não deixar pistas nas suas obras quase você vai entender daqui a pouquinho o porquê no entanto não é mais necessário se valer dessa conclusão probabilística em 13 de novembro de 2019 então se a gente tivesse feito o vídeo sei lá em julho a gente teria que ficar nessa conclusão o criador de conteúdo Tony Domenico que está no twitter aqui como PressDice você pode encontrar aqui o perfil dele publicou um tweet afirmando ter produzido Petscopy só que ele disse I made Petscopy acho que faltou um S ali e ele não percebeu provavelmente as pessoas inicialmente não acreditaram as pessoas não levaram isso a sério ele acabou então falando que ele não estava interessado em fazer nenhum tipo de anúncio formal oficial mas ele decidiu parar de manter isso um segredo ele não se importa se as pessoas acreditam ou não mas isso acabou explodindo mais rápido graças ao NIFT vamos ver o que é NIFT daqui a pouquinho para produzir Petscopy Tony revela para a gente no twitter que ele utilizou C++ Cinder conforme está aqui ele diz que para o projeto novo que ele está trabalhando ele está usando C com poucas bibliotecas ok além disso ele diz que ele utilizou Blender para produzir os modelos 3D aqui a gente tem mais um problema porque o Blender é de 2002 o Cinder é de 2010 C++ é de 85 ok mas Blender e Cinder nunca poderiam ser utilizados em 97 para produzir um jogo o Tony aqui eu coloquei Paulo Poringano passa então a publicar curiosidades sobre o processo de produção do jogo por exemplo num tweet ele afirma que o barulho da porta do carro batendo foi feito exatamente assim entrando no carro dele e batendo a porta do carro para obter aquele som nem todos os sons portanto ele pegou da internet já num outro tweet aqui o Tony afirma que ele trabalhou num rascunho de um projeto em 2012 você pode ver aqui está cheio de Lauren Lipson mas é uma espécie de um rascunho de um jogo que envolvia a Care, Marvin, Mike e Rainer conforme está descrito aqui além disso também no dia 18 de março de 2020 o Tony concede uma entrevista para o portal EGM você pode ler deixa eu fechar o anúncio deixa eu aceitar os cookies você pode ler sobre essa entrevista nessa página aqui o Tony afirma que o Petiscope teve várias inspirações uma palestra sobre como a arte de computador era mais viva que outras formas de arte um sonho que envolvia um show de fantoches e um jogo de computador creepypastas como Ben Drowned e Marble Hornets Ben Drowned é aquela creepypasta amaldiçoada do Zelda Marble Hornets é sobre Slenderman se eu não me engano Slenderman eu já desmitifiquei Ben Drowned ainda não os filmes do David Lynch e alguns experimentos de psicologia o Tony afirma então que ele optou por um jogo falso ou seja um projeto em C++ que funciona quando prepara para a gravação mas não um jogo jogável porque isso permitiria que ele fizesse coisas que não seriam possíveis num jogo de verdade como aquele rolê das gameplays espelhadas de você estar jogando e ao mesmo tempo estar vendo outro bonequinho fazendo o que você fez numa gameplay passada o Tony revela ainda que a postagem do Reddit deu origem ao tema aquela que eu mostrei no começo do vídeo foi feita por ele na verdade o Paleskovits esse aqui é simplesmente o Tony não é uma pessoa que descobriu o Petscope é o Tony que fez o Petscope tentando alavancar e conseguindo com sucesso claro alavancar o Petscope o Tony então diz que ele já trabalha em outros projetos um jogo chamado 8 Capsule que envolve descobrir objetos para você jogar num alvo de forma abstrata e o Nift Nift é um jogo de enigmas que começa simples mas eventualmente exige que você mexa nos arquivos de configuração do jogo alterasse save e assim por diante o Nift conforme está descrito aqui também foi lançado pela Garalina ou seja se alguém lá em 2019 em julho tivesse a sorte de descobrir o Nift então a pessoa conseguiria descobrir que na verdade o Petscope também produzido pela Garalina é uma obra do Tony porque o Nift desde o começo era como uma obra do Tony ah mas a pessoa não podia ter simplesmente chegado nessa página e tive tropes não porque essa página não existia na época essa página foi feita depois na época para você conseguir isso você tinha de alguma forma conseguir o Nift e daí ler Garalina no Nift porque o nome Garalina não parecia estar indexado em lugar nenhum por isso as pessoas não descobriram antes porque certamente as pessoas pesquisaram por Garalina entre aspas na internet é revelado também que o Tony tinha algumas intenções quanto a história retratada por Petscope que ele escreveu tudo num roteiro que ele ia publicar só que ele percebeu que publicar isso arruinaria o Petscope tiraria todo o elemento subjetivo então ele simplesmente mostrou que as Petscope Discovery Pages dentro do computador num tamanho muito pequeno para você ser incapaz de ler em janeiro de 2020 ele disse que Petscope é uma experiência subjetiva na qual as pessoas interpretam da forma que for mais atraente para elas em que ele não tem interesse em divulgar o que estava na mente dele para todo mundo não, Petscope é para ser subjetivo mesmo cada um interpreta como quer ele gosta de ambiguidade de acordo com o que ele disse e se eu quiser jogar Petscope? Petscope não é um jogo real é uma rotina que dá entradas pré-programadas e produz imagens na tela o Tony no Twitter já disse que ele não pretende produzir uma versão jogável de Petscope mas eu tenho boas notícias para você se você se interessa por jogar você pode jogar o Giftscope Giftscope é uma recriação de Petscope que tem a mensagem bem grande de recriação para evitar que algum engraçadinho poste gameplay no YouTube dizendo que ele conseguiu uma cópia do Petscope original apesar de que eu acho que com alguma maracultaia de código-fonte você consegue tirar essa mensagem de recriação e aí você pode jogar o Petscope bom, então vamos iniciar aqui o Giftscope o Giftscope ele vai iniciar dizendo que é simplesmente uma recriação ele vai levar você para criar um novo save e dar nome para o seu save eu já fiz isso criei um save chamado N então aqui a gente pode pressionar Start ele vai ler o cartão de memória vamos carregar do save N espero que ele carregue do começo e não de onde eu parei tentando jogar Petscope porque eu já gravei uma vez ficou uma porcaria e eu decidi gravar de novo então a gente começa aqui no nosso Gift Plane aqui você pode ler a mensagem inicial sobre a Event Care que vocês já conhecem bem porque eu já mostrei para vocês no começo do vídeo então vamos avançar aqui pelo Gift Plane então a gente entra para cá para ter acesso a Event Care deste jeito uma vez feito isso tem que esperar a terra de carregamento tela, perdão de carregamento essa aqui é aquela fonte de 2012 aqui a gente tem a mensagem sobre o Tonete e a Randace conforme você já sabe aqui a gente tem uma porta que está trancada e que talvez não esteja mas você não sabe abrir portas avançando para cá a gente tem mais itens para pegar aqui a gente chega em um outro menu aqui você pode capturar mais itens avança mais um pouco e aqui você tem o primeiro patch para ser capturado se a memória não falha eu espero que ela não falhe porque eu vi isso faz um minuto porque eu não lembrava como resolver isso aqui a gente tem que abaixar pegar os itens depois a gente vai abrir opa ok pegar os itens de novo aí a gente vai para lá a bola vai pular para o outro lado aí a gente vai dar o comando para cá a gente vai correr para cá e agora a bola vai pular para dentro e a gente vai capturar a bola perfeito bola capturada agora a gente sai por aqui por trás desse jeito e pronto o primeiro passo aqui está concluído a bola foi capturada e agora aqui a gente pode avançar para as outras fases eu acho que a gente logo vai encontrar aqui o pet que não é capturável porque ele sempre foge conforme você já deve conhecer enfim aqui você pode jogar o petscope você pode passar pelas partes bugadas e pediosas enfim é todo seu você pode brincar à vontade aqui caso você assim queira como que a gente explica os tempos de vídeo anômalos lá no canal do petscope vamos acessar aqui o petscope e vamos acessar o canal do petscope e aí você vai vir aqui em vídeos e aí você vai perceber que o vídeo 1 tem 1 hora e 6 será que ele tem 1 hora e 6 mesmo? não ele tem 9 minutos o vídeo 2 tem 1 hora e 21 será que ele tem isso mesmo? não ele tem 11 minutos o vídeo 3 tem 1 hora e 11 mas na verdade ele tem 11 minutos e assim por diante isso se repete em vários outros o vídeo 5 tem 39 mas na verdade ele tem 7 você já entendeu diversos vídeos tem essa anomalia e você deve pensar nossa um bug no youtube você tem que ser um hacker incrível para fazer um bug no youtube na verdade não na verdade isso acontece acidentalmente algumas vezes aqui a gente tem uma pessoa reportando um tempo incorreto de duração do vídeo conforme está descrito aqui que é o mesmo problema como você pode ver sobre o império bizantino 11 minutos na verdade o vídeo tinha 41 na real então a miniatura está exibindo um tempo menor o youtube lê como 11 e depois exibe 41 e aqui a gente tem o problema ao contrário então ele exibe o vídeo na miniatura muito mais longo do que o que realmente é uma pessoa dizendo mesma coisa acontecendo comigo isso é de 2020 e esse outro aqui é de 2021 é difícil é difícil a gente dizer porque isso acontece sem que a gente possa reproduzir o problema sem que a gente possa induzir mas é possível que o youtube lê um tempo maior porque deu alguma coisa errada no processo de renderizar então você produz um vídeo longo você corrompe parte desse vídeo de forma que o resto do vídeo seja perfeitamente livre digamos assim seja perfeitamente assistível manda para o youtube o youtube vai ler uma duração de uma hora vai salvar essa duração de uma hora mas vai publicar mesmo uma duração de 11 minutos como foi o que aconteceu lá isso ocorre em vários vídeos então ou o Tony estava tendo um bug no computador dele que causava arquivos corrompidos ou o Tony induziu isso de propósito deve ter um jeito de induzir mas eu não descobri como fazer e o caso da Candance será que é uma história real do Petscope? a gente tem uma garota chamada Candance Tiara Elmore ela foi uma garota do mundo real nascida em 89 de uma mãe adolescente de um pai abusivo ainda jovem os pais perderam a guarda dela e dos irmãos um dos irmãos chama Michael digas de passagem com 7 anos a Candance foi adotada pela Diane Elizabeth Newmaker recebendo assim esse sobrenome meses após a adoção a Diane começou a levar a Candance a um psiquiatra reclamando do comportamento e da atitude que ela tinha em casa ela brincava com fósforo ela matava peixe no aquário a Candance foi adotada com medicamentos mas o comportamento se tornou pior nos anos seguintes a Candance e a Diane viajaram para Evergreen no Colorado em abril de 2000 para uma sessão de terapia de apego é uma intervenção pseudocientífica de cansa de passagem uma sessão chamada terapia de renascimento a Candance morreu sufocada após ser enrolada numa flanela e coberta com travesseiros para simular um útero e obrigada a lutar para sair enquanto quatro adultos usavam as mãos e pés para resistir as tentativas dela de sair antes de morrer a Candance disse onze vezes que ela estava morrendo ela vomitou evacuou mas teve seus pedidos ignorados os adultos a chamaram de perdedora em inglês critter justamente outra referência várias vezes os adultos perguntaram se a Candance gostaria de renascer e ela disse que não essas são as últimas palavras dela evidente que tem vários paralelos com a história real e trágica da Candance e o petscope em nível chamado New Maker Plane a tiara a sala espelhada que também é chamada de Critters Room o Michael e claro o Renascimento o Tony admite que essas referências são propositais mas ele diz que foi extremamente estúpido da parte dele ele não deveria ter misturado uma tragédia real com o petscope e ele ressalta o petscope não é a respeito da história da Candance mas eu fiz referências a ela assim a gente pode concluir que o petscope é uma série ficcional sobre um jogo de Playstation 1 igualmente ficcional criada pelo Tony Domenico isso pode ser constatado pela presença de elementos produzidos depois de 95 pelos inúmeros tweets do próprio Tony a esse respeito entretanto o petscope faz referências e provavelmente foi inspirado num caso real e trágico que eu acabei de contar da Candance Newmaker que faleceu ao passar por uma terapia pseudocientífica que envolvia o Renascimento isso explica essa decisão do Tony de mudar aquilo de eu chamei você de Belly e eu passei a chamar você de Tiara perdão eu chamei você de Tiara e eu passei a chamar você de Belly isso é justamente o Tony percebendo que ele fez besteira e corrigindo ali pra parar de chamar a Tiara de Tiara o petscope conforme o Tony já revelou tem uma série de elementos subjetivos e fica sujeito a interpretação de cada fã a gente checou quais são as hipóteses que a comunidade desenvolveu mas certamente tem muito a investigar dentro do universo ficcional e isso fica pra quem quiser valeu para você que assistiu para a gente se ver fã tchau tchau